Vamos agora a Goiânia, em Goiás, falar com a Rádio Brasil Central. Quem pergunta é a Luzini Gomes. Bom dia, Luzini. Bom dia, bom dia, secretário Humberto Viana, bom dia a todos os ouvintes do Brasil em Pauta. Secretário, o senhor falou aí no final sobre questão de cobrança, né? Eu gostaria de falar sobre essa relação da secretaria com os estados e municípios, porque muitas vezes, já na atuação, no desastre, tanto o estado quanto o município reclamam muito da questão de verba. Não tem verba para poder comprar equipamentos que sejam suficientes para atuar com mais precisão, com mais eficiência nesses momentos. Como é, então, essa relação com os estados e municípios? Quer dizer, eles têm que procurar a secretaria ou a secretaria tem algum trabalho para buscá-los, para que oriente também, né, a tanto estados quanto municípios sobre o seu papel. Bom dia, Luzini. Nós mudamos um pouquinho o procedimento. A história da defesa civil é montada em cima do seguinte princípio. Sempre que ocorre qualquer desastre em qualquer estado ou município, os prefeitos e os governadores recorrem ao governo federal em busca do orçamento para a recuperação e reconstrução de suas cidades e seus estados. Mas, por determinação da presidente Dilma, nós invertemos isso um pouco esse ano. Isso é uma mudança também de procedimento da defesa civil. Nós fomos aos estados. Então, foram criados grupos de controle e operação do governo federal, formado por aproximadamente 20 pessoas em cada estado. Então, como é que isso funcionou? Tivemos várias reuniões na Casa Civil com a ministra Gleisi, com o ministro Fernando e com vários outros ministros, para que nós chegássemos ao entendimento de que era preciso compor grupos de controle operacional das ações de defesa civil. E formamos com geólogos, meteorologistas, agentes de defesa civil, especialistas, engenheiros, para que nós fôssemos lá no estado dar suporte. Então, nós temos hoje instalados esses grupos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, que é onde hoje nós temos maior problema de recorrência. E isso certamente facilitou muito o mapeamento de risco, o procedimento para a consolidação dos recursos orçamentários chegarem aos estados, a orientação técnica de como fazer para montar os projetos, os grandes projetos estruturadores. Todo esse trabalho hoje nós estamos saindo do governo federal, daqui do centro em Brasília, para estados e municípios. Mas, ainda dentro do contexto da sua pergunta, não é que exista dificuldade para o orçamento. O que existe, na verdade, é dificuldade de boa qualidade de projetos. Isso é uma carência em todos os segmentos do serviço público. Você precisa de projetos de boa qualidade. E os projetos, às vezes, quando vêm aqui para nós, para pedir recursos, às vezes, ele não consta nem o valor que o município está pretendendo. Isso é só para você ter uma ideia da dimensão, da questão do projeto. Você mandar fazer uma cobrança, onde você nem especifica o valor do que você pretende, um relatório fotográfico, um atestado de posse da área onde você vai fazer uma construção. Faltam elementos básicos. Enfim, é a qualidade do projeto. Para isso, o governo federal, mais uma vez, avançou. Estamos disponibilizando no orçamento algo em torno de 20 milhões para ajudar na elaboração de projetos, que deveria ser uma tarefa específica lá do município, do estado. Mas o governo, a defesa civil, já tem recursos para isso e nós vamos poder disponibilizar também.